Quem nasce na China? Chinelo? Não. Quem nasce na ilha do Chipre? Chirrudo. É cipriota. E na Índia? Indiota. Meu Deus do céu, indiano. Quem nasce no Peru? Quem nasce em Moscou? Mosquito? Quem nasce na França? Francisco? Quem nasce nos Estados Unidos? É rico. Jesus, vamos ver se ele acerta agora. Petraki, quem nasce aqui no Brasil é sofredor.